Olá, bom dia. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a transmissão do cargo de ministro da Casa Civil da Presidência da República. Glaise Hoffman entrega o cargo para Aloysio Mercadante, ex-ministro da Educação. Vamos acompanhar a solenidade que começa neste momento no Palácio do Planalto. Senhoras e senhores, para realizar a transmissão do cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, convidamos a senhora Glaise Hoffman. Bom dia a todos e todas. Bom dia ao ministro Aloysio Mercadante, ministro-chefe da Casa Civil, colega, amigo. Quero cumprimentar também os ministros aqui presentes, embaixador Luiz Alberto Figueiredo, nosso ministro das Relações Exteriores, ministro do Estado da Fazenda, Guido Mântega, ministro do Estado dos Transportes, César Borges, ministro do Estado da Educação, Henrique Paim, parabéns, não pude ontem na sua posse. Ministro Manuel Dias, do Estado do Trabalho e Emprego, ministro Edson Lobão, de Minas e Energia, ministra Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, ministro Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, ministro Antônio Raup, da Ciência e Tecnologia, ministro Gastão Vieira, do Estado de Turismo, ministro de Estado de Turismo, ministro Francisco Coelho, da Integração, Marcelo Quirivela, nosso ministro da Pesca, general do Exército José Elito, nosso ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional, ministro advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, ministro Jorge Age, da Controladoria Geral da União, ministro Edelis Salvat, das Relações Institucionais, ministro Thomas Trauman, da Secretaria de Comunicação Social, ministro Marcelo Neri, interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, ministro Luiz Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, ministro Eleonora Menicucci, nossa ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ministra Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Meus colegas que durante esses dois anos e sete meses partilharam comigo dos desafios do governo. Muito obrigada. Queria também saudar os senadores aqui presentes, José Pimentel, nosso líder do governo no Congresso, senador Eduardo Suplicy, senador Ana Amélia, senador Sérgio Souza, senador Blairo Maggi, senador Inácio Arruda, senador Asir Gurgax, senadora Vanessa Graziotin, senadora Eunício de Oliveira, meus colegas. E também os deputados federais, Arlindo Chinaglia, líder do governo na Câmara, deputado André Vargas, nosso vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Nelson Marquezelli, deputado Jorge Bittar, João Moraes, deputado Vicente Cândido, Alessandro Molon, deputado Benedita da Silva, deputado Sagaus Moraes, deputado Nilton Lima, Assis do Couto, deputado Eduardo Cunha, deputado Henrique Fontana e deputado Paulo Teixeira. Queria também saudar o nosso secretário-executivo interino da Casa Civil, Gilson Bittencourt, e os subchefes da Casa Civil, Ivo Correia, Luiz Antônio Padilha e Luiz Alberto dos Santos, e todos os secretários-executivos aqui presentes. E também o doutor Jorge Gerdau, em nome de quem cumprimento os demais presidentes de empresa aqui presentes e também da Câmara de Gestão, Desempenho e Competitividade. todos os profissionais de imprensa e demais convidados. E eu quero começar dizendo meu muito, meu muito obrigada à presidenta Dilma, pela oportunidade de ter partilhado do seu comando nesses dois anos e sete meses de governo. Muito obrigada por tudo que eu pude aprender sobre gestão pública. Muito obrigada pela oportunidade de trabalhar em tantos programas e projetos que mudaram e estão mudando a vida das pessoas e de milhões de brasileiros. Nesse período, vi reforçar a minha crença de que, com trabalho, muito trabalho, trabalho diário, cotidiano, é possível colocarmos em funcionamento as ações de governo que interferem positivamente na vida das pessoas. Reforcei minha visão de que as máquinas de governo não são vítimas da ação ou da inação de outros, de que cabe aos governantes o compromisso com o trabalho para que essa engrenagem caminhe no sentido de cumprir sua primeira função. Nesses dois anos e sete meses que estive na Casa Civil sob o comando da presidenta Dilma, me convenci de que não basta os governantes ficarem reclamando da sorte ou da realidade, buscando culpados fora de nós mesmos por situações vividas, que é preciso arregaçar as mangas e entrar com a cabeça e o coração no trabalho, exercitar nossa vocação, que só assim os resultados aparecem. Quando assumi a Casa Civil, senti o peso da responsabilidade histórica. A Casa Civil aponta caminhos futuros, linhas de orientação estratégica, acompanha os programas que representam os grandes compromissos nacionais. Perante o peso singular das novas funções, decidi atuar como sempre fiz ao longo da minha vida, com disciplina, determinação, humildade democrática e muito, muito trabalho. Busquei um diálogo franco e construtivo com os demais ministros e ministras, com os empresários, com as lideranças sindicais e com os líderes políticos do Congresso. Em todos os momentos procurei atuar em defesa da estabilidade política, ainda que não a qualquer preço. Cumprindo a orientação da presidenta Dilma, o foco da Casa Civil foi a gestão dos programas de governo, a prioridade para os programas da inclusão dos mais pobres e pela melhoria da vida das pessoas, além da condução do grande plano de investimento em logística, abrangendo rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Procurei ouvir mais do que falar e trabalhar mais do que me manifestar. Não deixei, contudo, de tomar partido, assumindo com responsabilidade e de forma consciente a condição de agente do poder público, disposta a levar adiante mudanças relevantes para construir um futuro compatível com a grandeza do Brasil. Contei com o apoio e a orientação indispensáveis da presidenta e com a dedicação missionária de muitos dos meus colegas de ministério e de governo, que, sem medir esforços, de manhã, à tarde e à noite e, até de madrugada, estavam juntos para garantir a estruturação e implementação dos programas e prioridades de governo. Agradeço profundamente à ministra Miriam Belchior, grande companheira e amiga, e toda a equipe do Ministério do Planejamento. Ao ministro Adams e seus valorosos advogados. A toda a equipe do Ministério da Fazenda. Ao ministro Guido. E também, em especial, ao Arna Agustin, que nunca mediu esforços para nos ajudar. Este grupo esteve em permanente atuação com a Casa Civil para que pudéssemos cumprir as entregas requeridas pela presidenta. Quero também reconhecer a contribuição da Câmara de Gestão, Desempenho e Competitividade. Aos empresários Jorge Gerdau, Abílio Diniz, Antônio Maciel e Filipe Reixstu foram conselheiros importantes e presentes. Hoje, posso me virar e olhar para trás porque dá para ver um bom pedaço do caminho percorrido. Estruturamos programas e projetos, todos integrantes de um sistema de monitoramento detalhado, que o objetivo é acompanhar as ações para resolver problemas e garantir resultados. Lembro-me hoje, com clareza, que a presidenta, ao convidar-me para a Casa Civil, disse-me que a nossa função, a nossa missão, era dar respostas concretas à necessidade da população, que era disso que eu deveria cuidar, monitorar e cobrar os ministérios. Por isso, foi gratificante estar ao seu lado, construindo programas como o Viver Sem Limite, voltado para a pessoa com deficiência, o programa Crack é Possível Vencer, que está estruturando uma política integrada para combate às drogas, o sistema de prevenção a desastres naturais, o programa de enfrentamento à seca, que impediu que a maior estiagem dos últimos 50 anos trouxesse novamente cenas dos retirantes, o Ciência Sem Fronteira, que junto com o ministro Aloysio Mercadante, já colocou mais de 60 mil estudantes no exterior, o microcrédito orientado, que já extrapolou a meta de clientes atendidos, 3 milhões e 300 mil pessoas, o Mais Médicos, que junto com o ministro Padilha, foi pensado e cuidado nos detalhes para trazer resultados a milhões de pessoas que precisavam e precisam de acesso à saúde. A organização dos grandes eventos, como a Rio+, 20, e os preparativos para as Olimpíadas e a Copa do Mundo, que se realizarão com sucesso, porque o país está preparado, sabe receber, é acolhedor e adora futebol. E, finalmente, de colocar de pé o programa de concessões públicas de infraestrutura, que somente nos quatro modais de transportes prevê investimentos de mais de 240 milhões de reais. Numa grande iniciativa de parceria com o setor privado, já entregamos concessões de cinco trechos rodoviários. E aí é importante parceria com o Ministério dos Transportes, ministro Sérgio Arborges, Ministério da Secretaria de Portos, Secretaria de Aviação Civil, mostrando que é possível equilibrar retorno de investimentos com modicidade tarifária e obras em prazos mais curtos. Concedemos cinco grandes aeroportos, três deles com obras de grande vulto e todas as concessões com expressiva contribuição para o Estado brasileiro. Com o apoio do Congresso, aprovamos a nova lei de portos, fazendo abertura a novos investimentos, promovendo a competitividade da produção brasileira. Já foram mais de 80 anúncios públicos realizados para terminais de uso privado. Novos oito portos já foram autorizados, nos quais serão investidos cerca de seis bilhões de reais. Os arrendamentos dos portos de Santos e Pará, que trarão modernização e avanço tecnológico e redução de custos para o transporte de cargas, já aguardam manifestações do Tribunal de Contas da União para serem realizados. Serão, apenas nesses dois portos, 29 terminais a serem licitados. Não podemos esquecer que, nos últimos 11 anos, as companhias portuárias licitaram apenas 10 terminais em todos os 34 portos públicos brasileiros. Para as ferrovias, construímos um novo modelo, porém não inédito. Fomos buscar nos países da Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, referência para a sua concepção. Não teremos mais um monopólio. Teremos um sistema ferroviário aberto, com o objetivo no desenvolvimento do território nacional, no escoamento eficiente da sua produção, permitindo que as ferrovias sejam utilizadas para transportes de diversos tipos de carga. O primeiro trecho, ligando Lucas do Rio Verde, uma das regiões mais produtivas da agropecuária brasileira, ao trecho ferroviário estruturante da Ferrovia Norte e Sul em Campo Norte, Estado de Goiás, deve ser licitado em breve, abrindo caminho para um ousado programa de recuperação e ampliação da nossa malha ferroviária. Não é fácil fazer mudanças. O programa de investimento em logístico é prova disso, assim como o PAC foi. Os interesses de quem não quer mudar quase sempre se manifestam com estridência, enquanto os interesses pela renovação têm mais dificuldades de garantir aliados. Há pressões, há conflitos e nem todos os interesses são conciliáveis, mas se queremos progredir, temos de apostar nas mudanças. Nesse ponto, quero destacar a ação firme e determinada da presidenta Dilma em defesa do interesse coletivo. No comando da Casa Civil, tive o apoio e a participação direta da presidenta para estruturar e definir os programas, buscando sempre o interesse público, procurando assegurar os benefícios da maioria e tentando reduzir os desníveis entre as regiões e entre os grupos sociais. Aliás, acredito que o tempo mostrará a correta ação do governo em levar adiante, mesmo em tão curto espaço de tempo, um programa tão diversificado, abrangente e ousado para transformar nossa infraestrutura e melhorar a nossa logística. E já temos resultados. Os resultados confirmam que existe uma grande confiança nos negócios no Brasil, não só aqui dentro, mas também lá fora, um grande número de investidores se mobilizam para participar do processo. Além dos investimentos em infraestrutura, em transportes, temos também as concessões na área de energia, petróleo e gás e, claro, o sucesso do leilão de Libra. É importante assinalar que o Estado brasileiro passa por uma grande transformação, sem deixar de guardar o patrimônio público, o interesse maior da população. É um Estado que se orgulha de sua força, força no compromisso democrático, no apego à lei e na capacidade de usar os instrumentos que lhe permitem atuar em favor dos legítimos interesses da população. Todos nós precisamos de paixão e de compromisso. E tenho enorme paixão por esse momento da história que vivemos no país. Não consigo esconder o entusiasmo com o avanço do nosso projeto social, iniciado com o querido presidente Lula. Os índices que indicam acesso à educação, assistência social e saúde são crescentes. Na Casa Civil, tive a oportunidade de acompanhar, através do sistema de monitoramento que criamos, os avanços em cada programa. E sinto enorme alegria ao conferir diariamente que a vida das pessoas está melhorando cada vez mais. Quero fazer agora uma confissão pessoal. A coordenação e a estruturação de dois programas, o Mais Médicos e o Viver Sem Limites significaram muito para mim. Foram momentos de emoção que fortaleceram minha fé na capacidade que temos de mudar para melhor a vida das pessoas. Fiquei muito feliz e muito comovida quando recebi os médicos no estado do Paraná e quando visitei alguns deles nos locais de trabalho e pude ouvir das pessoas que eram atendidas os seus depoimentos. Essas pessoas estão recebendo dignidade. Pelo simples fato de terem um médico cinco dias por semana, oito horas por dia. Como paranaense, vinda de um estado agropecuário, produtor importante para a economia brasileira, não poderia deixar de evidenciar aqui o trabalho que desenvolvemos sob a coordenação da presidenta nos últimos três planos safra, seja da agricultura empresarial, seja da agricultura familiar, e que deram a real dimensão do campo brasileiro no desenvolvimento desse país. Quem responde pelo saldo positivo da nossa balança comercial teve um reconhecimento à altura. Ampliamos a aplicação de recursos para o crédito agrícola na safra de 13 e 14 em 158 bilhões de reais, incluindo a agricultura empresarial e familiar. Crédito com juros negativos. Além de reduzir a taxa de juros, expandimos o prazo para reembolso e elevamos o limite para cada produtor. Ampliamos o custeio e melhoramos o investimento. O programa de sustentabilidade do investimento, com juros de 3,5%, permitiu ao nosso agricultor modernizar, adquirir marquinários, colheitadeiras, tratores e caminhões. Foram também destinados 5,3 bilhões para financiar a capitalização das cooperativas agropecuárias. Lançamos um ousado plano de armazenagem, complementando o nosso programa de logística, dando à iniciativa privada condições para investir e suprir a falta de armazéns. Serão 5 bilhões de reais por ano, com juros de 3,5%, 15 anos para pagar com carência de 3 anos. Somente o Banco do Brasil, esse nosso grande parceiro, já tem uma carteira com operação de 1,5 bilhão de reais. Ampliamos o apoio ao seguro agrícola, a subvenção ao prêmio passou de 400 milhões para 700 milhões e dobramos a área segurada em hectares, de 6,37 para 11,5 milhões de hectares. E na agricultura familiar, aumentamos em 21 bilhões o volume de crédito, além de criarmos a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, com o apoio do Congresso Nacional, que será logo estruturada e proporcionará maior assistência técnica aos nossos agricultores. A indústria também teve importância e cuidado, assim como quem está no campo. Este equilíbrio de atenção e de investimentos resume a essência do nosso país, um país plural e diversificado em sua economia. Retorno agora ao Congresso Nacional, ao Senado da República, cargo para a qual fui eleita pelos paranaenses, a quem não canso de agradecer a confiança e a generosidade, mas, sobretudo, a compreensão, porque tive de partilhar a minha atenção entre eles e o povo brasileiro durante esse período na Casa Civil. A todas as amigas e amigos paranaenses, um grande e caloroso abraço. Estou cumprindo ponto a ponto os compromissos que assumi com vocês e daqui para frente estaremos mais próximos na convivência. Ao meu sucessor, amigo e companheiro, ministro Aloysio Mercadante, quero transmitir os meus desejos mais sinceros de muito êxito e muito sucesso. Tive a oportunidade de trabalhar com você no Congresso e no governo. Conheço a sua capacidade de realização, sua capacidade intelectual e sua determinação. Sei que terá sucesso na condução das políticas do nosso governo. Na Casa Civil, contará com programas estruturados e com servidores leais e comprometidos com o bem do país. Aproveito para agradecer o apoio que tive de todos os servidores da Casa Civil e cumprimentar a cada um pela excelência do trabalho, ao cumprimentar o Gil Subtencourt, o Ivo Correia, o Luiz Padilha, Guilherme Penin, ao Charles, ao Luiz Alberto, Gabriel e a equipe de meu gabinete que conviveram comigo no dia a dia. Meu muito obrigada pelo trabalho, companheirismo e confiança. Vocês são profissionais de grande qualidade. Quero agradecer a todos os meus colegas ministros e ministras pela parceria e pelo apoio e a todas as equipes dos ministérios. Muito obrigada pela amizade aos colegas que trabalharam mais próximos aqui no Palácio. A Idelice Alvate, ao Gilberto Carvalho, ao Giles Azevedo, a Helena Chagas e ao Thomas, que assume agora a SECOM. Ao presidente do meu partido, ao Rui Falcão, um abraço afetuoso e também um agradecimento muito especial ao vice-presidente Michel Temer. Muito obrigada também aos líderes do governo no Congresso, nosso querido Pimentel, o Eduardo Braga, o Arlindo Chinaglia, em nome dos quais eu cumprimento todos os líderes partidários. Agradeço também ao meu suplente Sérgio Souza, que com muita dignidade e eficiência exerceu o mandato. Ao Paulo Bernardo, meu companheiro de caminhada, minha gratidão pelo apoio em todos os momentos e pelo esforço para compensar nossos filhos, João Augusto e Gabriela, nas minhas ausências. Para a presidenta Dilma, gostaria de dizer várias vezes obrigada. A senhora é exigente, sim, mas com inteira razão. Temos de ter no serviço público, eletivo ou concursado, o costume da cobrança, o estabelecimento de metas e resultados. É um privilégio para esse país ter alguém como a presidenta Dilma em seu comando. A determinação, a seriedade e um grande espírito público a caracterizam. Conte sempre comigo, o governo conte sempre comigo. No Congresso Nacional, continuarei trabalhando na defesa das políticas e programas do nosso governo. Para finalizar, gostaria de dizer que vejo a política como um instrumento efetivo de mudança na vida das pessoas. Encaro como missão. E sempre peço a Deus sabedoria, capacidade de me colocar no lugar dos outros e espírito de servir. Que saibamos todos nós que fazemos da política e da gestão pública a nossa caminhada, a força e a fragilidade que temos. A força de servir e a fragilidade do poder. Tenho consciência da responsabilidade que decorre da opção política. A confiança que em nós foi depositada pelos eleitores devolve-se com trabalho. Com muito trabalho. E gera o dever indeclinável de continuar fazendo do nosso país uma nação fortalecida pelo respeito e o cumprimento aos direitos humanos. Sucesso, Aloysio. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 O ministro Aloysio Mercadante é nascido em Santos, São Paulo. Bacharel em Economia, Universidade de São Paulo, 1976. Mestre em Ciência Econômica na Universidade Estadual de Campinas, em 1989. Doutor em Teoria Econômica na Universidade Estadual de São Paulo, em 1996. Professor licenciado de Economia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Estadual de Campinas. Deputado Federal por São Paulo, em dois mandatos, 1991, 1995 e 1999, 2003. Senador da República por São Paulo, 2003, 2011. Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, 3 de janeiro de 2011 a 24 de janeiro de 2012. Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, foi nomeado pela presidenta Dilma Rousseff, iniciando seu mandato em 24 de janeiro de 2012. E hoje, toma posse como ministro-chefe da Casa Civil. Então, ouviremos agora o pronunciamento do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. Bom dia a todos, a todas. Eu queria inicialmente saudar a ex-ministra, senadora, sempre amiga e companheira, Gleisi Hoffmann. Falarei de você mais adiante. Saudar o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, agradecer a sua presença. Ministro Guido Mantega, ministro da Fazenda, César Borja, ministro de Estado e dos Transportes, Henrique Paim, ministro da Educação. Juanel Dias, ministro do Trabalho e Emprego. Ed Solobão, ministro do Estado de Minas e Energia. Miriam Becchior, ministro do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Paulo Bernardo, ministro do Estado de Comunicações. Aquela parte que você falou que agora você vai poder ficar mais em casa, ele sabe que não vai ser assim, vai ser tão ou mais difícil do que já era nos próximos anos. Mas ele é um homem público e sabe que o papel que a gente compra. Marco Antônio Raup, ministro do Estado de Ciências, Tecnologia e Inovação. Gastão Vieira, ministro do Turismo. Francisco José Coelho, ministro interino da Integração Nacional. Marcelo Crivella, ministro do Estado da Pesca e Agricultura. Geraldo de Exército José Elito, ministro do Estado do Chefe de Ameida de Segurança Institucional. Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União. Jorge Argem, ministro-chefe da CGU. Idelice Alvati, ministro do Estado do Chefe da Secretaria de Associações Institucionais. Tomas Trauma, ministro do Estado do Chefe da Secretaria de Comunicação Social. Marcelo Nery, ministro do Estado do Chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Luiz Abares, ministro do Estado do Chefe da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial. Eleonora Minicute, ministro do Estado do Chefe da Secretaria de Política para as Mulheres. Maria do Rosário, ministro do Estado do Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República. Queria saudar, senhora senadora, José Pimentel, nosso líder do governo no Congresso. Eduardo Suplicy, meu companheiro de tantos anos. Senadora Ana Amélia, obrigado pela presença. Senadora Sérgio Souza, senador Blairo Maggi, senadora Inácio Arruda, senadora Círculo Gás, senadora Vanessa Graziottin, senador líder Eunício Oliveira, senador Lidenberg, presidente da CAE. Aos deputados federais, Alíno Chinagra, líder do governo na Câmara dos Deputados, amigo de tantos anos. André Vargas, segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Zé Guimarães, líder da nossa bancada, do PT na Câmara. Nelson Marquezelli, Jorge Bittar, João Moraes, Vicente Cândido, Alexandre Molon, Benílio da Silva, Salgão Moraes, Nilton Lima Neto, Assis do Couto, líder Eduardo Cunha, Henrique Fontana, Paulo Teixeira, deputado Wellington Prado, deputado Bongás. Se foram as nominatas, se alguém mais tiver, por favor, encaminhe para a gente saudar. Queria saudar os presidentes do partido, Renato Rabelo, do PCdoB, Rui Falcão, do PT. Salvar o reitor da UNB, Ivan, meu grande companheiro amigo. Em nome dele, saudar todos os demais reitores presentes. Queria saudar o secretário executivo interino da Casa Civil, Gilson Bittecu, parabenizado pelo trabalho e continuará com a gente aí esse próximo período. Saudar o novo secretário executivo, Valdir Simões. Saudar o Marco Antônio de Oliveira, que vai chefiar a nossa assessoria especial. Luiz Ribeiro, meu chefe de gabinete. O subsecretário Zívio Correia, de assuntos jurídicos. Luiz Antônio Padilha, subchefia de articulação de monitoramento. Luiz Alberto dos Santos, subchefia de análise de acompanhamento de políticas governamentais. Todos responsáveis também, junto com a nossa competente ministra, pelo excelente trabalho da Casa Civil. Em nome dele, saudaria todos os servidores da Casa Civil. Secretários executivos, doutor Jorge Gerdau, em nome de quem cumprimento demais presidentes de empresas. E também saudar tanto o trabalho que ele fez no MEC, agora aqui na Câmara de Gestão. Seguramente faremos excelentes parcerias. Queria saudar todos os nossos também, nossa equipe lá do Ministério da Educação, que hoje está aqui presente. Os profissionais de imprensa, os demais convidados. Eu quero iniciar o meu pronunciamento agradecendo intensamente a presidenta Dilma. Presidenta da República, mais uma vez, pela confiança em mim depositada, ao atribuir-me a delicada, complexa e honrosa tarefa de chefiar a Casa Civil, instância de coordenação estratégica das múltiplas funções de governo. Faltam-me as palavras necessárias para agradecer apropriadamente a confiança que a presidenta Dilma me depositou. Em primeiro lugar, frente ao Ministério de Ciência e Tecnologia, agora também em inovação, coordenado pelo nosso ministro Raup. Ao Ministério da Educação, que está em excelentes mãos com o nosso ministro Henrique Paim, e agora na chefia da Casa Civil. Mas tomei a decisão de agradecer da forma que realmente importa, fazendo um bom trabalho. Tenho certeza que a presidenta aprecia mais esse tipo de agradecimento. Essa preocupação em fazer um bom trabalho me leva a tomar como modelo de gestão a própria presidenta Dilma Rousseff, que se distinguiu com muito brilhantismo na chefia desta Casa Civil. Assim, minha gestão no comando da Casa Civil combinará descrição, portanto a imprensa se prepare para esse período, com trabalho, trabalho e mais trabalho. Também me apoiarei na minha antecessora, a senadora Gleisi Hoffmann, amiga, companheira, talentosa, de grande espírito público, com muita dedicação à sua função, atitudes republicanas, que desincumbiu com muita eficiência as espinhosas missões inerentes a esta pasta. A ela desejo pleno êxito em sua nova empreitada no seu amado Estado do Paraná. Na chefia desta Casa, que tem a função crítica de coordenar os processos de formulação, implantação e avaliação de políticas de governo, vou me dedicar como nunca a servir ao governo que vem transformando profundamente o Brasil. Um governo que tem consciência, que tem um rumo correto, que tem um projeto histórico, que tem propostas viáveis, que tem um profundo compromisso social e uma imensa perspectiva de futuro. Um governo que, acima de tudo, serve ao Brasil e aos brasileiros. A todos os brasileiros, mas especialmente aos que mais precisam. Pois é disso que se trata. Estamos todos aqui para servir ao Brasil e ao nosso povo. Da presidenta até ao mais humilde funcionário, somos todos servidores públicos. Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas. Nossa missão é servir o Brasil. E este país, este novo Brasil que estamos construindo, é muito distinto do país que tínhamos até pouco tempo. Mesmo no cenário internacional de grandes incertezas e desafios, o nosso país está em franco contraste com a maioria das nações mais desenvolvidas e com o seu próprio passado, porque mantém a estabilidade, o crescimento e o emprego e, sobretudo, a redução das desigualdades sociais. Com efeito, o Brasil vem conseguindo melhorar significativamente as suas finanças públicas, graças a uma política macroeconômica responsável e consistente. O ministro Guido Mantegra, meu companheiro há mais de 30 anos, tem desempenhado com grande sacrifício pessoal e imensa dedicação à vida pública, que, junto com a sua equipe, com pessoas com grande experiência e vivência, como o presidente Tombini do Banco Central, servidor de carreira e Arna Agustin, à frente do Tesouro Nacional, assegurando grandes avanços ao longo de todos esses anos. Tivemos um desendividamento do Estado brasileiro. Hoje temos uma dívida pública líquida na sua relação com o PIB muito mais baixa, em agudo contraste com a maioria das grandes economias mundiais, que têm dívidas bastante elevadas e crescentes. Ao mesmo tempo, mantivemos nosso inegociável, irredutível compromisso com o controle da inflação, que sempre foi uma determinação essencial da equipe do ministro Guido e do presidente do Banco Central, Tombini. Pelo décimo ano consecutivo, a inflação se situou dentro da banda de metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, o que denota a consistência do compromisso da presidenta Dilma com a estabilidade. Em sua mensagem ao Congresso Nacional, ela reafirmou a determinação de convergência da política monetária com o centro da meta inflacionária. A prudência da política econômica da presidenta Dilma e da equipe do ministro Guido Manteiga assegurou ao país volumosas reservas internacionais, nada menos que 376 bilhões de dólares, que nos dão a segurança para superar as instabilidades que ainda marcam o comportamento da economia internacional. O Brasil é e continuará sendo um dos mercados mais atraentes para os investidores externos. Isso está expresso no fato de que, em 2013, a entrada de investimento estrangeiro direto atingiu 64 bilhões de dólares. Em 2014, teremos novas concessões, inclusive anunciadas recentemente pela nossa ministra Gleis, e projetos estruturantes em andamento, além do desenvolvimento do campo de Libra e de grandes eventos, que são novas oportunidades, extraordinárias oportunidades, que o Brasil oferece para investidores internacionais e brasileiros. Entretanto, neste novo Brasil, como tem reafirmado a presidenta Dilma Rousseff, a responsabilidade com as contas públicas não está desassociada da responsabilidade social, como ocorria em outros tempos. Assim, continuamos a intensificar os esforços para construir uma ampla nova classe média e superar definitivamente a pobreza, com programas como a Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, com a dedicação irretocável da ministra Tereza Campelo e todos os outros que trabalham em conjunto com esse esforço nos programas de políticas sociais e de inclusão social. Está sendo concretizado o sonho de gerações e gerações de brasileiros. Na realidade, esta política de distribuição de renda e de combate à pobreza constitui-se a ampliar e fortalecer o mercado de consumo interno em uma importante linha de defesa frente à crise mundial. É digno de nota o fato de que a economia brasileira apresenta as menores taxas de desemprego de sua história, numa conjuntura de elevada e persistente taxas de desemprego nas economias mais desenvolvidas do mundo. Aqui, o emprego não é um subproduto da política econômica. Passou a ser um objetivo prioritário de todo o esforço das políticas públicas do governo da presidenta Dilma. Ademais, os rendimentos reais dos trabalhadores brasileiros continuam a aumentar e a exitosa política de incremento real do salário mínimo continua a elevar a renda dos setores mais desprotegidos do mercado de trabalho, como sempre anuncia o nosso ministro de trabalho, Manuel Dias. Assim sendo, o Brasil de hoje enfrenta corajosamente a crise internacional sem o sacrifício de sua população, especialmente da população mais vulnerável, como ocorria no passado. Estamos também enfrentando o desafio de dotar o Brasil de infraestrutura e logística proporcionais à sua grandeza e ao seu recente dinamismo. São centenas de bilhões de reais investidos pelo PAC, coordenada pela grande gestora e competente ministra Miriam Belchior. Os portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, metrôs, geração de energia, queria destacar especialmente meus ex-companheiros do Senado, César Borges, que faz um grande trabalho à frente do Ministério do Transporte, e Ed Solobão à frente do Ministério de Minas e Energia. São outros itens relevantes de nossa infraestrutura, em robustas parcerias com a iniciativa privada, parceria que foi muito aprimorada na gestão inovadora da ministra Glaze à frente da Casa Civil. Segue em ritmo avançado o programa Minha Casa Minha Vida, o maior programa de habitação popular já visto no país, completado agora pelo programa Minha Casa Melhor, sempre com a coordenação do dedicado e competente ministro Aguinaldo Ribeiro. No campo da saúde, nosso bem-sucedido esforço vem sendo de dotar o Sistema Único de Saúde da imprecedível base de um atendimento médico na atenção primária para todos os brasileiros, recuperando sua missão e sua finalidade. Nesse sentido, o programa Mais Médico procura levar esse atendimento aos mais longínquos rincões do país e às camadas mais necessitadas da população. É um programa que salva vidas e não interessa a nacionalidade de quem a salva. Ele seguramente foi uma grande contribuição do ministro Padilha, que agora nos deixa e será perseguido pelo novo ministro Artu Kioro. No campo da educação, sob a coordenação desse homem público que dedicou 10 anos ao nosso MEC, estratégico para a competitividade do país, para o aperfeiçoamento da nossa democracia e para a distribuição mais equitativa das oportunidades, estamos intensificando os esforços para construir no Brasil uma autêntica sociedade do conhecimento. Estamos criando os caminhos de oportunidades que conjuguem o esforço individual, o apoio das famílias e as novas políticas públicas de inclusão e melhorias da qualidade de ensino. Implantamos o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, o maior programa de formação profissional da história do Brasil. Parabéns, Marco Antônio, que teve a frente dessa Oliveira, dessa secretaria. Estamos ampliando cada vez mais o acesso ao ensino de nível superior. O Exame Nacional do Ensino Médio está consolidado, Luiz Cláudio. A sua gestão do INEP foi uma grande contribuição. Com mais de 5 milhões de participantes, onde o estudante, com um único exame, disputou vagas públicas em mais de 115 universidades, 4.723 cursos. Imagina no passado quantos vestibulares ele teria que fazer para ter esse mesmo leque de oportunidades que, com o único exame do Enem, ele tem hoje, através do SISU. E se ele não passou no SISU, ele pode disputar a Bolsa do ProUni. Se ele não entrou no ProUni, ele pode disputar a Bolsa no FIES, o financiamento do FIES. ProUni são 1 milhão e 250 mil bolsos. E o FIES, nós já temos mais de 1 milhão e 100 mil programas de financiamento. Ainda temos as políticas de cotas que aprovamos recentemente para os concluintes da escola pública com recorte de renda e de raça, ministra Luís Abairos. E sabe a importância que isso tem para a história do Brasil. A nota do Enem é também a porta de entrada republicana para o programa Ciências Sem Fronteiras, muito elogiado internacionalmente, que vem permitindo a mais de 60 mil jovens universitários do Brasil o acesso às melhores universidades do mundo. No outro extremo do espectro, o programa de construção de creches e pré-escola O Brasil Carinhoso, acompanhado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, estão lançando as bases que permitirão a todas as crianças brasileiras aprenderem a ler, escrever, interpretar um texto, condição indispensável para o pleno desenvolvimento escolar dos nossos pequenos brasileirinhos e brasileirinhas, como gosta de dizer a nossa querida presidente. A educação está em muito boas mãos com o extraordinário ministro Henrique Paim, que agora levará adiante esses programas. Mas o desenvolvimento recente do Brasil, além de fiscalmente responsável, macroeconomicamente sólido e socialmente inclusivo, é também ambientalmente sustentável. Continuamos empenhados na redução substancial do desmatamento, especialmente da região amazônica. Vamos cumprir, antes do prazo estipulado, nosso compromisso de redução de nossas emissões de gás de efeito estufa, consolidando o Brasil como exemplo de país líder no desenvolvimento de usas de energias renováveis. A ministra Isabela, ministro Figueiredo, que contribuíram decisivamente para essa trajetória, ela vem, a ministra Isabela, agora à frente desse ministério, dedicando toda a sua vida profissional, e ela é uma servidora de carreira dessa área, esses compromissos com os grandes e inesquecíveis êxitos. E vamos fazer tudo isso sem comprometer a nossa portentosa produção agrícola, que neste último ano, ministro Toninho, bateu um novo recorde histórico de produção na nossa safra de grãos. O Brasil já é uma grande potência agrícola e será também uma grande potência ambiental. Senhora Presidenta, o Brasil que disputou todas as Copas do Mundo e sempre foi muito bem acolhido, saberá agora realizar uma grande Copa do Mundo, a Copa das Copas, demonstrando talento, eficiência e capacidade de fazer. A Copa e as Olimpíadas estão sendo coordenadas por um homem público exemplar, que eu acompanho desde 1981, quando eu era presidente da Associação de Professores da PUC, e esse presidente da Andes, que nós acabávamos de fundar, Sindicato Nacional de Professores Universitários, e o ministro Aldo Rebeira era o presidente da União Nacional dos Estudantes naquela época. Acompanhei toda a sua trajetória pública e sei da sua competência para levar adiante os grandes eventos esportivos do Brasil. Na política internacional, o Brasil é cada vez mais um grande protagonista, que age de forma afirmativa e responsável, contribuindo para o questionamento dos grandes problemas mundiais. Essa imensa e crescente integração regional não se dá mais, contudo, às expensas da nossa soberania. Nossa presidenta demonstrou isso cabalmente quando afirmou na ONU, com êxito, a defesa dos direitos à privacidade da internet. E tenho certeza que ela expressou que tem o melhor embaixador Figueiredo e ministro nessa carreira tão competente que é o nosso Itamaraty. Senhora presidenta, tudo o que estamos fazendo, tudo o que estamos construindo, não seria possível sem democracia. O Brasil também vem se destacando pela força de sua democracia e pela solidez de suas instituições republicanas. Vivemos um período de absoluta liberdade, independência e harmonia entre os poderes que combina o pleno desfrute dos direitos civis e políticos com a afirmação crescente de direitos sociais e econômicos. Ao mesmo tempo, estamos investindo muito na transparência da nossa gestão pública e na eficiência dos nossos instituições de controle de forma a combater, de forma implacável, a chave histórica da corrupção. Queria aqui saudar o ministro Jorge Arge, sua equipe, o TCU e todos os órgãos de controle que prestam esse trabalho importante para a democracia brasileira. As grandes manifestações de junho fortaleceram ainda mais nossa jovem democracia e tivemos com um grande interlocutor a presidenta Dilma, que ao contrário de chefes de Estado de outros países, que também passaram por essa experiência, fez questão de ouvir e de atender os reclamos das ruas. Tanto é assim que o grande sociólogo Manuel Castelos, teórico da Sociedade em Redes, afirmou, com certeza ela é a primeira líder mundial que presta atenção que houve as demandas de pessoas nas ruas. Ela mostrou que é uma verdadeira democrata. Eu acrescentaria a essa eloquente palavra que a democracia está no nosso DNA, faz parte da nossa maneira de ser e de agir. Quem lutou contra a ditadura e foi perseguido e torturado, quem viveu sufocante repressão, dá infinito valor a cada pequeno sopro de liberdade. A democracia para nós não é apenas uma questão política, é uma questão existencial. E aqui, minha companheira, ministra Ideli Salvat, com quem trabalharei intensamente nesse próximo período e que tem dado contribuições imensas para a vida legislativa, não só como uma grande senadora e como ministra da Articulação Institucional. Nossa postura profundamente democrática nasceram, dela nasceram cinco pactos, o Pacto da Responsabilidade Fiscal, o Pacto da Mobilidade Urbana, o Pacto pela Saúde, o Pacto pela Educação, o Pacto pela Reforma Política, os quais já estão respondendo às inquietações e justas demandas que foram emanadas das ruas do Brasil. Na chefia desta parte e sobre a liderança da presidente, dedicarei todos os meus esforços para cumprir, junto com todos os nossos ministros, que são os verdadeiros responsáveis, esses compromissos que foram a subir. E para conduzir os programas e projetos que estão construindo o novo Brasil, como todos sonhamos. Para finalizar, a Casa Civil é no sistema presidencialista uma pasta ímpar e frequentemente mal compreendida. A ela competem responsabilidades críticas, como auxiliar a presidenta na coordenação e na integração das ações de governo, promovendo a verificação prévia da constitucionalidade dos atos presidenciais, análise do mérito, da oportunidade e compatibilidade das propostas sob exame do governo com seu programa e suas diretrizes e avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão dos órgãos e entidades do Poder Executivo. Cabe também a Casa Civil, secretária órgãos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão de Ética Pública, entre outros. Com esse rol de competências, a Casa Civil, órgão essencial da presidência, exerce funções críticas de centro de governo, coordenando o processo de formulação, implantação e avaliação de políticas em auxílio à Presidenta da República, de forma a assegurar a sua sustentabilidade em termos de conteúdo e substância, legalidade e alinhamento com as prioridades do governo, eficiência econômica e regulatória, adequação aos princípios da responsabilidade fiscal, integridade e exiguidade. Desde a sua criação, em 1938, a Casa Civil tem crescido em complexidade e relevância como órgão de assessoramento presidencial, o que, contudo, não a coloca em plano hierarquicamente superior aos demais ministérios, nem lhe confere prerrogativas autônomas que não sejam diretamente derivadas e determinadas exclusivamente pela autoridade presidencial. Assim, a Casa Civil é, sobretudo, um órgão de articulação, consulta, negociação, mediação, contribuindo para a qualidade do processo de tomada de decisão e garantia da correta e tempestiva implantação das decisões adotadas pela presidenta. No âmbito da coordenação, análise, monitoramento e gestão de políticas públicas, deve atuar de forma harmônica com os demais órgãos ministeriais, sem perder de vista os objetivos e determinações presidenciais e a necessária visão de governo como um todo. Ao longo dos últimos anos, tem sido visível a importância dessa atuação com êxito no mandato presidencial. Como ex-chefe da Casa Civil, a presidenta Dilma Rousseff é um espelho da importância do sucesso da Casa Civil para o sucesso do governo. E a ministra Gleisi também. Essa trincheira, onde também já atuaram grandes figuras da República, apesar de seu caráter político, detém um corpo técnico de alta qualificação, com uma expressiva parcela composta de servidores de carreira, experimentados com as mais diversas qualificações profissionais, com perfil generalista e espírito público, e que assegura uma equilibrada dose de continuidade e renovação, de modo a atender as diretrizes governamentais, mas também desafiando as propostas e contribuindo para o seu aperfeiçoamento. Contar com essa equipe é um trunfo, que nos permitirá, sem sombra de dúvida, com o respaldo da presidenta da República, fazer frente aos desafios que se colocam nos próximos meses. Minha principal tarefa será assegurar a continuidade e o sucesso dos programas prioritários do governo da presidenta Dilma Rousseff em parceria com os ministros, diretamente trabalhando com eles e fortalecendo cada uma das pastas que são os responsáveis diretos por todas essas iniciativas. Esse esforço colaborativo, em que função da coordenação cabe à Casa Civil, é importante, mas complementar a atuação ministerial e terá minha permanente atenção e dedicação para que os resultados sejam alcançados neste ano ativo. A sensação que tenho é que quando há um grande problema, o último telefone que toca no Brasil é o da presidenta Dilma. E eu fico imaginando que em seguida ela vai ligar para a gente. E eu em seguida ligarei para os ministros. E junto nós vamos enfrentar os grandes abacaxis que teremos pela frente. Senhora presidenta e público presente, eu quero concluir meu pronunciamento com uma nota pessoal. Primeiro agradecer a minha querida companheira, meu amor, Regina, meus filhos, Mariana e meu Eugênio Luiz, meu filho Pedro e minha nora Juliana. Quero dizer também que foi duro todo esse tempo pela vida que eu levo, mas eles já se acostumaram como o Paulo Bernardo, que é assim a nossa vida. Eu conheci a presidenta Dilma Rousseff quando ainda muito jovem fazíamos o mestrado em economia na Unicamp. Naquela época de trevas, repressão e angústias, sonhávamos com um país mais justo, democrático, soberano e livre. Sonhávamos com um país solidário e fraterno. Sonhávamos, há 40 anos atrás, com um país para todos os brasileiros. Sonhávamos e fazíamos grandes sacrifícios pessoais, ela muito mais do que eu, com as marcas da tortura e da prisão, na luta para ver surgir esse novo país. Muitos anos depois, nos encontramos na gestão do presidente Lula, o grande líder que inspira tudo o que fazemos. Antes, nos unia o sonho, agora estamos unidos no fazer, no construir o Brasil que antes somente ousávamos sonhar. E essa construção só é possível devido à profunda confiança compartilhada no potencial do Brasil e do seu povo. Como bem disse a presidenta Dilma, nenhum país é menor ou maior que seu povo. Ao libertar nosso povo das garras seculares da pobreza, ao engrandecê-lo e dá-lhe novos horizontes, nós também engrandecemos e libertamos o país. Hoje o Brasil é mais forte, justo e soberano, exatamente porque tem um povo cidadão e atuante, que sonha mais, que quer mais, que exige e reivindica seus direitos. Senhora presidenta, libertamos a força imensa do povo brasileiro. É ela que nos manterá no rumo certo. Ela erguerá o Brasil aos patamares mais elevados. Ela realizará os nossos sonhos de uma grande e generosa nação com o seu povo. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.